Foi uma manhã de trânsito congestionado, a colisão entre três caminhões nessa manhã provocou na BR-101 um caos realmente, aí não só na rodovia, mas como eu disse, no entorno. Regiões próximas dali, como Anitta Garibaldi, enfim, e Minas Gerais, ali a rua Minas Gerais, que para quem está vindo também, ali do bairro Morro do Meio, lembrei, Nova Brasília, muita gente relatando também filas. Então nós vamos falar o seguinte, conversar agora ao vivo já com a Isabela Correia, porque ela tem informações direto lá do local. Isabela, boa tarde, qual é a situação nesse momento. Oi Sabrina, um bom dia para você, a todos que nos acompanham. Nesse momento, Sabrina, há cerca de 12 quilômetros de fila. Nós estamos aqui no quilômetro 41, o acidente foi no 42, mas nesse ponto a gente consegue mostrar para vocês como está um pouquinho dessa movimentação. Vou me afastar agora do quadramento para o Flávio mostrar como que está esse fluxo. Nós conseguimos ver que aqui nesse trecho, que é um quilômetro à frente de onde aconteceu o acidente nessa manhã, está fluindo normalmente. Só que o grande problema, ele se concentra mais atrás. Já entre o quilômetro 37, de quem vem de Itajaí, sentido norte, sentido ao Paraná, a partir do 37 já se começam a formar essas filas. Essa quilometragem aí, de 12 quilômetros de fila, é uma estimativa da própria Arteres, que é a concessionária que administra esse trecho da BR-101. Então, é necessário ter muita paciência. Esse acidente, ele aconteceu hoje de manhã. A gente esteve presente, cobrimos em primeira mão para o nosso S-C no ar. Até a gente conversou com os motoristas envolvidos nesse acidente. O que aconteceu? Um dos motoristas disse que estava trafegando pela pista da esquerda, mas um carro acabou cortando a frente dele. Teve que frear com muita rapidez. E, infelizmente, então, o caminhão de trás bateu e também ele acabou batendo de um caminhão que estava um pouco mais à frente. Por isso, esse envolvimento de três veículos. Felizmente, ninguém se feriu. Mas os transtornos foram causados no tráfego aqui da região, que ficou completamente parado. Para ter uma noção, esse trecho do quilômetro 42 ficou interjetado. Daí, 7 horas da manhã, e foi ser liberado, já era por volta de 10 horas da manhã. Então, foi muito tempo de fechamento total de quem seguia em direção a Curitiba. O tráfego foi, justamente, transferido ali para a Marginal. E as filas, já para quem saía da zona sul, em direção a quem vem, sentido Espovilho, sentido Paraná, a fila era quilométrica. E por esses dados ainda mostram, então, mais filas ainda para o início, quem está vindo, chegando já em Joinville. É necessário ter muita paciência, porque hoje, além desse acidente, nós tivemos um outro, um autocadéfil, que parou a cidade. Muitas pessoas tentando acessar rotas alternativas. Acabou que o fluxo foi muito complicado. Tanto de quem tentava subir aqui, sentido a BR-101, quanto de quem tentava descer, sentido autocadéfil, que também tudo se concentra nessa quilometragem 42, que é justamente a saída 42 aqui da nossa Joinville. Então, a informação de momento atualizada pela própria Artelis é essa. E filas, nesse momento, de 12 quilômetros, já a partir, fica ali parando o trânsito, a partir do quilômetro 38, 36. Então, para quem for pegar a estrada, muita paciência. Se tiver compromisso hoje aqui em Joinville, ou em outra cidade, sentido Norte, sai com mais antecedência, porque com certeza está muito complicado o tráfego por aqui. Sabrina, eu volto contigo aí no estúdio, e daqui a pouquinho estamos de volta com mais informações da nossa Joinville. Tá certo, Isabela. Obrigada e até logo mais. Mas esse ponto que a Isabela está é justamente quem já passou, né? Quem já enfrentou toda aquela fila, aquele congestionamento e conseguiu vencer, porque daí desce o viaduto da Auto Cardérfil e vai vindo para cá, em direção à zona norte de Joinville, ou mesmo subir em direção à BR-376, destino que a gente diz Sul-Norte. Então, esse pessoal que está trafegando aí, até parece que está tranquilo, não, é o pessoal que já passou pelo congestionamento, pela fila, por conta do acidente. E como a gente falou há pouco, impactou demais. Porque tem muitas pessoas que saem da zona sul e vêm trabalhar até onde? Até a zona norte, Distrito Industrial Norte. E de repente, por volta ali das seis e meia em diante da manhã, a situação foi complicando e o trânsito foi impactando na parte interna. Marquês de Olinda, Anitta Garibaldi, Otto Carderf, todo esse entorno aí realmente teve um registro de muita fila, muito trânsito e muita gente que precisou, sim, de paciência. Ainda tem, tá? Na 101 ainda tem o desvio pela Marginal. Então, se você, por acaso, está saindo, eixo Acesso Sul, ou o pessoal de Araguá, Guaramiria, enfim, né, quer vir em direção para o norte, fique com muita paciência porque vai, neste momento, precisar. Ou, para quem está vindo de Araguá, consegue desviar ainda ali pela Rodovia do Arroz. Enfim, estamos acompanhando e atualizando para você.